Saudações universitárias a todos, todas e todes que compõem o UFBA Congresso no ano de 2023. Eu sou Marcos Inícius Marçal Santos, estudante cotista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e estou o bolsista PIBIC-AF, que é promovido pelo CNPq através da UFBA. O projeto que vamos apresentar nesse vídeo-poster é o Educação Ubuntu Afrocentrismo e a Formação de Crianças da Comunidade Quilombola do Baixão, vinculado ao CRIETUS, Centro de Integração, Defesa e Educação da Infância. Programa esse que é da Faculdade de Educação da UFBA. Facete. O CRIETUS e essa pesquisa é coordenado pela professora federal associada à pós-doutora e escritura Ana Kátia Alves dos Santos. O projeto de título Educação Ubuntu Afrocentrismo e a Formação de Crianças da Comunidade Quilombola do Baixão tem um enfoque ao compromisso com o fortalecimento da atuação em rede comunitária de apoio que visa o processo de formação de crianças, principalmente negras, em situação de quilombo. Situação que, por vezes, inclui alto grau de exclusões, principalmente econômicas, geradoras de pobreza e, por isso, fortalece a violação de direitos básicos. Com destaque ao direito por uma educação de qualidade previsto na nossa Carta Constitucional. Por crianças em situação de violação de direitos, entenda-se como toda aquela que tem a vida digna e os direitos básicos negligenciados. Essas crianças são, em sua maioria, negras, fazendo parte de uma população que, no contexto brasileiro, é de aproximadamente 54%, segundo o IBGE, no censo de 2010. No projeto, concentramos atenção na Comunidade Quilombola do Baixão, localizada em Vitória da Conquista, na Bahia, faz parte do macro-território quilombola da Lagoa Maria Clemência, onde habitam cerca de 320 famílias, que têm sua economia baseada na agricultura e comercialização de grãos e verduras. Na domicilidade, temos uma escola que atende as crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. O Baixão convive com a desigualdade social, falta de valorização em infraestrutura e no saneamento básico. A comunidade tem como vizinho um aterro sanitário, que, ao decorrer dos anos, vem diminuindo a qualidade de vida e saúde dos seus moradores, trazendo problemas respiratórios e alérgicos. Assim, esse projeto tem como premissa básica o acesso e garantia a processos de educação de qualidade e a formação das crianças do quilombo, onde o foco de concentração tanto é naquela ofertada pela escola municipal da comunidade, quanto a realização de uma reflexão sobre a importância de introduzir educação de natureza afrocentrada. Com devido destaque para a filosofia Ubuntu, a pretensão dessa pesquisa é oferecer resultados que possibilitem um entendimento maior no paradigma da educação afrocentrada como uma arquitetura formativa fundamental para o atual século. Além da apresentação de um diagnóstico sobre a educação afrocentrada em território de quilombo e um relatório que explicite as implicações da educação mútua na formação das crianças da comunidade quilombola do Baixão.